Os encarregados, o senhor encarregado geral, o senhor juiz de partida, o senhor sinistra, o senhor juiz de julinha, ... colocadas aqui em frente à barraca central. Jumízes, despegada, e não pegar as banderinhas de menos segundos de 4.5 e 6.5 rurais. Precisamos a cada encarregado de regionais que preparem a primeira apresentação de 400 metros feminino e masculino. Por favor, que nos engrenhe o lado direito da mesa de comunicação da bandeira preta. 400 metros masculino e feminino, que nos engrenhe a bandeira preta. Nesta entrada, o lado direito da mesa de comunicação. Aqui também convidamos a região de Esquimia, que é bem para a corrida de hoje. ... casal acima de 20 anos. Escorrita de 50 metros, feminino e masculino, de 3 a 6, de 7 a 10 anos. Os trails blockados já se jog��. ... casal acima! ... casal acima! Amém. Amém.